Minha luta é todo esse perfume Desparou-te, na hora gráfica de fúria Até o amor, que tem gelo até pois aromado cá Pega meu bem, onde escolha o carinho Eu só não nem, hoje eu já vou corrigir Exerce lindar, o praje de ver, o praje Com meu amor, o abril e a festa Pega meu bem na cabeça E cante grado e safado E peça adequado, da o ato E a meu amor, o abril e a fúria É só muito, não é sempre todo esse perfume Só espantinho, não é gráfica de fúria Até o amor, que tem gelo até pois aromado cá Pega meu bem, onde escolha o carinho É só não nem, hoje eu já vou corrigir E eu já vou corrigir, o praje de ver, o abril e a fúria Com meu amor, que tem gelo até pois aromado cá E cante grado e safado E o abril e a fúria 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 e fortuna, dispara-te na loura gráfica de mim Esse é o amor, reflégio de quase uma louca Seca um homem, e te esfora o cabelo Estou em mente, hoje eu vou corrigir Reversibilidade, o prajejo que eu te fazer Com minha fulhu, a minha peça Primeira derrota a cabeça Reversibilidade, o prajejo que eu te fazer E a minha peça, o prajejo que eu te fazer Reversibilidade, o prajejo que eu te faço Lasta, lança no brummi Lasta, lança no brummi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Thank you.